olá meus amigos olá minhas amigas aqui andré leão e esse é o meu canal né exatamente gente porra estamos aqui acampado em barra de santana mas excelentes pessoas residem aqui quero agradecer ao dono da propriedade o administrador da propriedade enfim agradecer a todos né muito obrigado pelo espaço pela permissão mais uma vez aqui o retorno para barra de santana uma noite com a lua aparecendo mas tá escuro viu ok nesse belo dessa belíssima região aqui do careiro oriental em barra de santana acampamento noturno ali tá fubom matutão show de bola e aqui tô eu andré leão quero aproveitar aqui e dar um grande abraço para o nosso amigo aí pernambucano e surubi biopescador biopescador eu dou o recado meu amigo aqui andré leão fubom matutão valeu né bil deixar com o meu óbvio é gente daqui um dia vai pra aí pescar aí e vamos embora então um abraço para todos e todas e até a próxima se Deus quiser valeu bil valeu surubi valeu pernambucano e até a próxima se Deus quiser tchau e aí e aí e aí